Pessoal, vamos falar da situação em Nova York, lá do tiroteio que houve no metrô de Nova York, e o que aconteceu, e quem é a pessoa responsável por isso, o que tem por trás disso daí. Essa notícia foi sugerida por Ciro Impressor, Korean Sniper e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, acho que todo mundo viu o caso ontem, eu não vou tocar o vídeo aqui porque o YouTube pode não gostar, muita violência e coisa e tal, realmente muito triste o que aconteceu no metrô de Nova York ontem, mas caso você não tenha visto, o que aconteceu foi que uma pessoa entrou num vagão do metrô de Nova York, um vagão da linha expressa, o metrô de Nova York tem trens que são paradores e trens expressos que passam várias estações sem parar, né? E daí entrou num desses expressos que ficava um tempão fechado, em determinado momento, no meio do espaço entre duas estações, ele soltou granadas de fumaça e começou a dar tiro dentro do metrô, atirando em várias pessoas e não chegou a matar ninguém, pelo menos até o momento a gente não tem informação de mortes, mas tem pessoas em estado crítico no hospital. Então tem um monte de gente baleada, alguns em estado crítico, se não me engano são 16 pessoas baleadas, 6 delas estão em estado muito crítico no hospital, então pode ser que ainda venha a ter morte nesse caso, mas em princípio até aqui o que a gente tem é os tiros, as pessoas baleadas, né? E tem muita gente com sangue na estação e coisa e tal, foi uma confusão muito grande, nem preciso dizer, essas granadas de fumaça, elas não machucam diretamente, machucam se acertar em você, né? Se ela bater em você, mas a fumaça em si não é o ruim, mas ela causa uma confusão danada, porque a pessoa não consegue respirar direito, ninguém vê mais nada, fica tudo fechado, então foi uma confusão muito grande lá em Nova York e... essa situação realmente é bastante complicada. Eu não vou tocar o vídeo aqui, tá? Mas se vocês acham fácil esse vídeo na internet, não tem necessidade também. O ponto importante é... investigaram e acharam quem foi a pessoa que fez esses ataques. é um cara, um natural de Wisconsin e ele foi a Nova York, ele não tá muito claro, eles não sabem ainda se ele tava em Nova York a passeio, se ele se mudou pra Nova York, o que que aconteceu. Mostraram as fotos, mostraram o nome dele, ele tem residência no Wisconsin e na Filadélfia, mas não sabe o que que ele tava fazendo em Nova York e já deram uma recompensa de 50 mil dólares pra quem der informações sobre o paradeiro dele, né? É possível imaginar que ele vai ser preso muito em breve, não dá pra ter certeza, lógico, mas parece que tudo indica que é isso daí mesmo, foi ele que cometeu a coisa. Aí a grande questão é... E aí? O que que foi isso? Foi um ataque terrorista? Foi o que que foi esse negócio todo, né? E aí que vem o problema. A polícia disse que não se trata de um ataque terrorista, porque se falasse isso, iam ter que reconhecer uma coisa bastante complicada, que existe terrorismo, movimento extremista negro nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que existe, a gente viu o caso lá de Valuesca, Valquecha, vocês lembram que um sujeito negro pegou o carro e saiu atropelando um monte de gente numa parada de Natal numa cidade lá da... No Natal desse ano passado, lá no Wisconsin, né? A Valquecha. E isso é terrorismo, né? O cara entrou com um carro no meio da parada pra matar as pessoas. E tudo indica que esse cara também é... Pelo menos compartilha muito dessas ideias, né? Não apenas Black Lives Matter, mas também muita coisa sobre supremacia negra. Ou seja, de querer matar todos os brancos e esse tipo de coisa. De todas as coisas, relembre que esse... Não vou poder falar o nome aqui. Respeita uma ferida de tiro, né? Ô Jesus negro, por favor, mate todos os brancos, né? Ah, sim, lógico, como não poderia deixar de ser, o cara é comunista também. Vários posts de Fidel Castro, e não sei o que lá, sobre como Fidel Castro é um pai do povo de Cuba, como libertou o povo de Cuba, essa coisa toda. Enfim, dá pra fazer uma visão do que que exatamente aconteceu neste caso, né? Foi mais um maluco abrindo fogo aleatoriamente. O problema é, por que que eles não vão comparar isso com os outros casos lá nos Estados Unidos? Porque, nesse caso, é um negro fazendo isso, e aí não encaixa no padrão lá do que a esquerda quer divulgar nesse tipo de coisa, né? Em que momento eles vão começar a perceber que todo esse movimento esquerdista, de segregação, de dizer que os brancos são culpados pelo que acontece com os negros e coisa e tal, quanto tempo eles vão levar pra perceber que isso é um problema? Isso cria extremismo dos dois lados. Não existe isso, né? Escravidão, lógico, foi uma página trágica da história, foi algo terrível, ninguém acha que isso seja justo de forma alguma, ao contrário. Foi realmente um absurdo completo. Mas a verdade é a seguinte, a escravidão não existe mais há mais de 100 anos. Ninguém hoje escraviza mais ninguém. E, embora eu já tenha dito sobre isso, eu fiz um vídeo sobre escravidão lá no meu canal One Capsule Classic, eu falo que eu acho que sim, os ex-donos de escravos, descendentes de donos de escravos, devem indenizar os descendentes dos escravos, desde que você consiga comprovar essa linha de descendência. Porque, realmente, houve no passado uma vantagem grande dessas pessoas que escravizaram as outras. Agora, isso é diferente de dizer que todo branco deve a todo negro. Não é assim. Tem um monte de exceções nessa história. Primeiro porque, aqui no Brasil, particularmente, com a miscigenação, tem um monte de branco, hoje, que é filho de escravos. E vice-versa. Tem um monte de negros, hoje, que descendem de patrões, de donos de terras. Então, é uma confusão tão grande, aqui no Brasil, particularmente, que isso nem faria sentido. Mas, lá nos Estados Unidos, também, tem muito branco, que chegou nos Estados Unidos, depois da escravidão, não se aproveitou de nada da escravidão. Da mesma forma, teve muito negro, que foi pra lá, depois da escravidão, também não teve nenhum impacto disso daí. Então, o grande erro dessa história toda, não é que, ah, quem foi escravo, não tem direito à compensação. Não tem. Eu acho que descendente de escravos, tem que ser compensado, sim. A questão é, não é todo negro que é descendente de escravo, e não é todo branco que é descendente de patrão de escravo, dono de escravo. Ao contrário, na época da extinção da escravatura, aqui no Brasil, a população de brancos aqui, que era dono de escravo, e aliás, tinha até negros, que eram donos de escravo também, era pequena. No final das contas, a classe média, o pobre no Brasil, nunca teve escravo. Escravo era um negócio caro. Então, ou seja, e muita gente veio aqui pro Brasil, também, depois, com as imigrações italianas, justamente pra substituir a força, a mão de obra escrava. Então, ou seja, não teve nenhum ganho financeiro nisso daí. Enfim, eu reconheço a procedência do pleito desse pessoal. Acho que sim, quem é descendente de escravo deve receber a indenização de quem foi o patrão dono do seu antepassado, mas isso precisa ser provado, porque não se pode generalizar. Não é todo branco hoje que deve a todo negro. E lógico, mais absurdo ainda é partir pra violência. Nada justifica iniciar agressão contra pessoas inocentes num vagão de metrô. É absurdo isso. E só uma curiosidade pra encerrar esse vídeo. O metrô de Nova York tem 10 mil câmeras em todas as estações de metrô, em todos os carros e coisa e tal. Curiosamente, as três câmeras que poderiam ter filmado o rapaz que tá sendo acusado de ter feito os tiros, aquelas três, só as três, não estavam funcionando. mas é muita curiosidade, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.